Joga amor doce? Por que vocês estão falando pra eu jogar amor doce? Vocês querem que eu jogue amor doce? É sério isso? E aí Não era pra ter som isso aqui? Se conecte via Facebook Eu tenho que jogar Eu vou jogar dois segundos, vocês sabem, né? Que eu vou jogar dois segundos Nome, que nome eu boto, chat? Que nome eu boto? Eu vou escolher a garota E vou colocar Escolha um signo Escolha um signo Touro, aquário Áres Pô, eu sou o Áres Eu acho que eu tenho que botar Áres, né? Ou nada a ver? Chat, tem que botar Áres aqui Pra respirar novos Áres, né? Você é touro? Verdade, eu sou touro Gente, eu esqueci Eu sou touro Eu não sou mais Áres Eu troquei Ô, touro Confirmar minha inscrição Quê? O nome escolhido já existe Como assim já existe uma gambita dentro desse jogo? Gambita zerada Se falar que já existe Pô Ok Pô, não era pra ter somzinho esse jogo? Ou nada a ver? Ou nada a ver, chat? Bem-vindo à Escola Amor Doce Bem-vindo Estúdio não sei o quê Bababá Seus colegas são extremamente atraentes Nossa, deve ser muito mesmo, né? Você vai conseguir conquistá-los? Nossa, eu espero que sim, viu? Eu tô muito empolgado, chat Começar a aventura Que isso, gente? Gente, calma aí Family Friendly Gente, Family Friendly Que isso? É pra eu escolher? Rapaz, tá certo isso Continuar Mude a aparência Ai, que legal Chat, adorei Mete o cabelinho platinas O olho O olho vai ser um olho de gente otária Tipo assim, ó Uma cara meio de filha da puta De nojenta Aí eu meto um Um olho rosa Nada a ver O que é isso aqui? Carinha Tem que ser uma carinha de nojenta Aqui, ó Perfeito O que é isso? A boca Cadê a boca de nojenta? Aqui, ó Nossa senhora, chat Que personagem é essa? Tô fazendo simplesmente O melhor personagem existente Na Terra Mete uns negocinho na cara Como quem não quer nada Acho que é isso, né? É isso, chat? Não Eu adorei E agora? Que isso? Oh 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 Tá maluco? Que susto foi esse, meu amigo? Bem-vindo ao amor doce Eu me chamo Chimuni Chimuni Chimu Chimumime Estou aqui pra te explicar As novas regras Aham Vamos lá Não sei o que Pontos de ação Ah, vá merda então Ó, quer saber? Foda-se também Pra merda O objetivo Vá pra Não sei o que Encontre A casa da tua tia Chat, pra onde é que eu vou? Me perdi O que eu tenho que fazer? Grêmio Como assim, Grêmio? Tem um Grêmio? Roupa Peraí, eu tô pelado? Peraí, volta Vamos continuar Próximo Quê? Tem dinheiro nesse jogo? Dá pra comprar roupa Dá pra comprar coisa? Você precisa de mais Pode carregar Entendeu tudo? Não entendi porra nenhuma Repete Ok, entendi Chat, não entendi nada Vambora Aham Portanto Não, 100% Tá tranquilo Eu quero conversar Com um cara E me apaixonar Cadê? Entendi Entendi Você tá pelado? Eu não tô pelado Chat, eu tô pelado? Novo objetivo Encontre a fulana Volte para encontrar a fulana Chat, eu tô pelado? Eu tô aqui do lado Tá, mas e aí? O que eu faço? Meu AP Ah Ah Cadê? O que é isso? Eu não tenho nada? Chat, eu não tenho nada E se eu Chat, eu não tenho nada Eu sou pobre? Cidade Loja de roupas Hum Quê? Por que que eu não Por que que eu não tenho nada na loja de roupa? Cidade Banco Eu posso roubar a joalheria? Não Mercado de tudo Você não é pobre? Escola Banco Posso assaltar o banco? Não Grátis Grátis Quero, grátis Obrigada Você recuperou os seus pontos Ih, o que eu ganhei com isso? Ganhei porra nenhuma O que é isso? Meu perfil Minha aparência Tá, isso aqui é pra se eu quiser trocar E bababá Volta pra cidade Vai pra escola Aí eu entro aqui Chat, que jogo incrível, né? Nossa Muito legal, né? Eu amei, viu? O que é isso aqui? Escultura de elefante Objetivo recebido Chat, que jogo legal, né? Opa Você achou? Achei Acho que não foi tão difícil Na verdade foi Eu vou dar aula pra você se quiser O que você vai me dar? Ok Você tem a possibilidade de jogar novamente os episódios Bababá Ok Ok Aham Ai, apertei sem querer Apertei sem querer Eu não vi o que eu apertei Apertei de novo Calma aí, chat Desculpa Me perdoa Tá Entendi Ok Ok Ó, minha querida Sou eu A sua tia Você não parece com a minha tia não Eu sou com todo o respeito Tia, não parece com a minha tia não, mano Antes que você parta à procura do amor Aqui está Nossa, eu juro que eu li uma camisinha Aqui está uma coisinha pra te ajudar a avançar Ok Ó, ela me deu 100 pontos de ação Que nojenta Começar o próximo episódio Primeiro dia Uma nova cidade Uma nova escola Olá 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 Gambita zerada Seja bem-vindo a Suíte Amores Eu espero que você se sinta à vontade Recebida na nossa Sua cidade Na sua escola, quer dizer Recomendo que você fale com o Nathaniel O representante da turma Para verificar Não sei o que A Christian Ok, tia Ele deve estar no Grêmio Obrigado Que que é isso? Sala Cadê? Eita Eita Uhum Olá, você viu um tal Nathaniel? Bom dia Estou procurando o representante da turma Ei, Nathaniel, você está aqui Eu vou gritar Gritei Aqui não é uma feira Não precisa gritar Eu sou o Nathaniel O representante da turma O que houve E o cara não gostou do meu jeito ninja de ser, chat O cara não foi muito com a minha cara Ele não curtiu A diretora me pediu para falar com você Você tem que verificar minha inscrição Palavras da diretora E cala tua boca Imagino que você seja novata Você já me viu? Já viu minha cara aqui? Você já viu minha cara aqui, o seu atentado? Ah, eu acho que não, né? Vou dar uma olhada em alguns papéis Antes de se virar, fala comigo Ok Só vou precisar de uma foto de identidade Vai me cobrar dinheiro? Chat, está certo isso aqui? Me cobrar dinheiro? Dentro de uma escola? Um aluno? Está certo isso aqui? Não gostei Não gostei da atitude dele E o mais importante É parece que você esqueceu De devolver uma das folhas da ficha de inscrição Aquela onde consta a assinatura dos seus pais Você precisa trazê-la também Não é nada grave, não é mesmo? São apenas papéis Eu preparei tudo sozinha Eu vou meter o bait aqui Ih, ele ficou puto comigo de novo Tá ok, tio Tá ok, terminar a conversa Vote a merda Chat, não gostei dele De novo? Sua ficha estava misturada com outros papéis Eu separei pra você Pronto, aqui está Não perguntar mais nada Você não teria dinheiro Nas taxas de inscrição por acaso? Eu vou pedir dinheiro pra ele Chat, foda-se Vou pedir Bem, eu não tenho nada aqui comigo Disfarça Ih, o cara não quer me dar dinheiro Então hoje posso fazer minha foto Você pode fazer no mercado Terminar a conversa Chat, ele claramente tinha dinheiro E não quis me dar, tá? Vocês perceberam isso? Não Que ele claramente quis mentir pra mim Vagabundo Nojento Sala A Olá, você é novata, não é? Eu me chamo Iris É... Botei algumas aulas com você Legal, eu sou a Gambita Zerada Tudo bom? Prazer em conhecer a Gambita Zerada Eu espero que você se sinta bem aqui Gostei dela, chat Adorei ela, tá? Amei ela Minha preferida até agora O jogo tá sem som Vocês não tão ouvindo o barulhinho? Ei, novata Sim, sou eu Muito pra... Entre você e o outro novato Não posso dizer que tivemos sorte Não é mesmo, meninas? Elas passaram me empurrando Nada simpático Que isso? Gente, fui maltratado aqui ao vivo O que que eu faço? O cara falou pra eu ir no mercado, né? Pra tirar foto Aqui, vamos lá Tirar foto Adquirir foto que tem identidade Fechou, obrigado, tio Tamo junto, viu? Forte abraço Volta pra escola Como é que eu acho Nosso amigo lá agora? Oh Terminou sua inscrição? Terminei Aqui tá minha ficha Vou pegar Bó, bó, bó Bote aqui pra me ver Terminar a conversa Obrigado, tia Chet, como é que eu acho Aquele mano? Você de novo? Que roupa é essa De bagunceiro? Que isso, mano? Sua camisa me lembra Alguma coisa Estou te incomodando? Que roupa é essa De bagunceiro, seu E-boy? Você já viu Seu look careta? A minha camisa De um grupo de rock Que eu adoro Escuta aqui O seu filho da puta Escuta aqui O seu merda Yeah Rock me baby Eu adoro rock Eu gosto de rock também Mas de tempos em tempos Eu vou na A, mano Que exagero Terminar a conversa Sai da minha frente Sai da minha frente O seu merda Some daqui Te procurei Por todo lado Tia O que você está fazendo Aqui Vestida desse jeito? É, uma roupa bem Sou sua madrinha Tenho que Não sei o que Foda madrinha Ah, peguei Este presente Ah, vai tomar no cu Tchau, Chet Como é que eu entrego A coisa para o nosso amigo? Entrei aqui Sai Meu Deus do céu Tem como bater Tem como matar alguém aqui, Chet? Ou nada a ver Dá para matar não? Por favor Alguém tem um clipe Para me emprestar Não acredito Você acaba de chegar E ousa me pedir ajuda Se vire sozinha Você tem um clipe de papel Para me emprestar Por favor? Deixa eu pensar Não Então vai te tomar no cu também Seu insuportável Chet Como é que eu vou Para outros lugares Que não seja aqui? Eu tenho que tipo Ir para outro lugar Que não seja Meu AP Minha cômoda Foto da descrição Ah, eu posso colocar o elefante Aqui em cima Mensagens É isso aí, Chet Porra Cidade Universo paralelo? Que? Que isso? Eu não quero começar com ninguém não Como é que eu volto? Chet Esse foi o Amor doce Salva de palmas aí Para todo mundo aí Uhum Muito legal, viu? Uau Que jogo legal Que jogo bacana Eu adorei, viu? Gostaram? Gostaram? Eu amei, tá? Muito bom, cara Que jogo bacana Gostou? Eu amei Eu amei Eu nunca joguei algo tão legal Parece que eu estou jogando Os jogos da Telltale Incrível Parece Walking Dead da Telltale Muito bom Muito bom, tá? Parabéns, Chet Assim, aos desenvolvedores Uma história super emocionante, né?